Uma menina nasceu Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não me separa Ela também dava pedida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém E eu sei que Cedo, 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 cedo Eu sei que ela terminou O que eu não conhece E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse que tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse Eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo O dia a gente se vê É Eu não me devia Cedo Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo Cedo, cedo E eu me der Cedo, 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 cedo Cedo, cedo, cedo Jысo me quedou cedo Deixa eu adorar, tá bom? Ae, eu vim dar cedo Cedo, 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 cedo Ae, eu vim dar cedo Cedo, 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 cedo Ae, eu vim dar cedo Ae, eu vim dar cedo